Fala, manhãs de corrida, tudo beleza? Eu sou Marcel Agari e no vídeo de hoje vamos ensinar pra vocês como encontrar aí a sua frequência cardíaca máxima e assim você determinar a intensidade dos treinos baseados pela frequência cardíaca. A gente fez um vídeo aqui falando sobre treinamento, as importâncias de um treino de frequência cardíaca, eu vou deixar aqui no card se você ainda não assistiu. E pro pessoal que assistiu, algumas pessoas perguntaram como descobrir a frequência cardíaca máxima, como descobrir qual zona de frequência que a pessoa tem que treinar. Então eu perguntei novamente lá pro meu treinador Julinho Dott da Limite Team e ele fez essa explicação muito bacana pra vocês. Assiste aí pra vocês tirarem todas as dúvidas. Fala pessoal, tudo bem? Eu sei que vocês andaram perguntando aí como que faz pra descobrir a frequência cardíaca máxima. Já entenderam porque a importância de treinar, né, analisando ou verificando a frequência cardíaca durante alguns treinos, né, que tem uma importância muito grande, que vocês já sabem, nem vou falar aqui, né, mas como que eu faço pra calcular? Primeiro de tudo, primeiro, a mais importante, a importantíssima, extremamente importante, é procurar um cardiologista. Principalmente se você ainda tiver a opção de ir atrás de um cardiologista do esporte. A gente tem uma boa referência, que a gente sempre conversa, se atualiza através dele, que é o Dr. Nabil Gorebe. Segue a página dele aí no Instagram, pegue informações com ele, vê consulta e tal. Ou então, se você tem o seu plano de saúde ou no hospital que você conhece aí perto, procura um cardiologista. E vá primeiro ver se você tem algum problema no coração, se você é um cardiopata. Não, isso tá tudo ok. E aí ele vai te encaminhar pra um teste de esforço, que só pode ser feito por um médico, que isso é muitíssimo importante também. E através desse teste de esforço, vai ter a sua frequência cardíaca máxima. Ok? Esse é o primeiro passo. Por que a importância é procurar um cardiologista? A gente tem um público-alvo, né? A gente não sabe se é um jovem, se é um adulto, se é um idoso, se o cara é um cardiopata, se é um hipertenso, se fazia atividade há muito tempo e ficou parado e tá voltando a fazer atividade agora, se nunca fez atividade e tá voltando a fazer agora, se é um diabético. Então, essas informações são muitíssimo importantes. Se você não tá dentro do grupo de risco, não tem uma conformidade, não tem uma cardiopatia, nenhuma, nada, a gente tem algumas formas que a gente pode utilizar pra poder descobrir a nossa frequência cardíaca máxima, tá? A mais utilizada é de Carvonem. Carvonem? Carvonem? Meu, isso aí lá de 1957, lá atrás já trabalhava com isso, que é aquela fórmula básica 220 menos a sua idade. A partir disso daí, tem a sua frequência cardíaca máxima, ok? Ou então, o protocolo também de Tanaka, irmão, aí, primo, parente aí do Marcel. Ele que tem parente, que trabalha com isso, nunca utilizou a frequência cardíaca. Essa fórmula é um pouquinho mais complicada, que é 208 menos, entre parentes, 0,7 menos a sua idade, e aí você vai descobrir essa frequência cardíaca máxima, né? E tem também, através da frequência cardíaca de repouso, né? Pra uma outra fórmula também. Mas aí é um pouquinho mais complexo. Feito isso, vocês já sabem a sua frequência cardíaca máxima, aí a gente vai falar sobre o treinamento, como se treinar com ela. Mas não vamos se apegar às zonas de treinamento. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Por quê? A gente pode dividir as atividades de uma maneira geral entre leve, moderada e intensa. Então, as atividades intensas, que são os intervalados, os progressivos, os tiros, né? São mais rápidos, a gente não usa a frequência cardíaca como referência, tá? Os leve e moderado, sim. E aí, os leve e moderado, a gente vai calcular que é 60% da sua frequência cardíaca máxima, perto disso daí, a partir disso daí, né? A gente considera leve. E 85% seria o moderado. Então, entre esses dois aí, a gente vai diferenciar entre leve e moderado. Pegamos aí a fórmula de Carvon, né? E colaboradores, que é 220 menos a idade. E aí, a gente escolheu um sujeito. Pegamos um sujeito qualquer aí na rua. Mais conhecido como Marcel H.I.E., 40 anos de idade. Então, vamos à fórmula, né? Então, a gente já tem a fórmula, que é 220 menos a idade. Já temos o sujeito e a idade do sujeito, que são 40 anos. Bem rodado esse menino aí, tem muito pastão na barriga. Então, vai lá, 220 menos a idade, a fórmula. Então, ficaria 220 menos 40, igual a 180. Então, o máximo da frequência cardíaca dele é 180 batimentos por minuto, que é o 100% dele. 180 batimentos por minuto. Esse é o 100%. Então, lembrando que nas atividades aeróbias, a gente não vai falar muito de zonas de treinamento. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. A gente vai falar só de atividades leves, moderadas e intensas. As atividades intensas, que seriam de Z4 pra cima, a gente não costuma passar treino ou treinar na atividade intensa com a frequência cardíaca. Sim, as atividades leve e moderada. Então, a gente tem uma faixa mínima, que seria 60% de 180, que seria as atividades leves. De 60 até 65, 68%, a gente pode considerar que é uma atividade leve pra esse indivíduo aí. E atividade moderada, que seria 85%. Então, até 153 batimentos. Então, atividade de leve e moderada, quanto mais perto do leve, do 60%, desculpa, é leve. Quanto mais perto do 85, é uma atividade moderada. E assim, é uma fórmula básica, simples, pra você poder saber a sua frequência cardíaca e trabalhar em cima disso nos treinos de frequência cardíaca, principalmente. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí deste vídeo, deixa um like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser vir treinar com a gente aí lá na Limititim, eu vou também deixar os contatos aí do Júlio Dotti, o acesso lá da Limitim. Fala lá com os caras, é uma assessoria de corrida, eles têm treinamento patriarca, têm treinamento funcional, tem tudo. Só chamar o Julinho lá. E se ficou ainda alguma dúvida sobre a questão da frequência cardíaca, deixa aí nos comentários, que eu sempre mando pro Julinho e lhe responde aí a galera. Beleza? Muito obrigado, vocês ficaram até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!